D'Alessandro ainda não tem data para voltar aos gramados foto, Ricardo Duarte, Internacional, divulgação, coincidência ou não, o Inter começa a perceber que há vida sem D'Alessandro. Desde o Grenal quando o ídolo colorado foi vetado por um desconforto na coxa esquerda, o time de Odair Helman respira mais aliviado na tabela do Brasileirão. Nos últimos quatro jogos que o argentino não esteve disponível, a equipe subiu de produção e acumula a aproveitamento de líder. O Camisa 10 ficou fora dos compromissos contra Grêmio, Chapecoense, Corinthians e Vitória. Além do problema na coxa esquerda, foi suspenso por três partidas devido a agressões em Lucas Paquetá, do Flamengo, e Luan, do rival gaúcho, e ainda sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo. O rendimento sem a presença do principal jogador do elenco disparou, são três vitórias e um empate, o aproveitamento é de 83% no período. Supera o do Flamengo, atual primeiro colocado na tabela, com 70,8%. D'Alessandro ficou no banco de reservas no Grenal, foto, Wesley Santos, agência presdigital. A situação é completamente oposta ao início do campeonato. Nas primeiras quatro rodadas, com o Dalê em campo, o Inter só ganhou uma partida, 2x0 no Bahia, teve outra igualdade, 0x0 com Cruzeiro, e dois revéses, 1x0 para o Palmeiras e 2x0 para o Flamengo. O aproveitamento atinge 33%, algo que poderia colocar o time na zona de rebaixamento hoje em dia, à época, entretanto, o Colorado ocupava a 13ª posição. 4 jogos, 1 roubada de bola, 6 faltas recebidas, 4 finalizações, 1 falta cometida, 1 impedimento, 14 passes errados, o fato de o time ter deslanchado sem o meio é minimizado no beira-rio. Além de principal líder do vestiário, D'Alessandro tem crédito pela técnica, passe calibrado e chutes. O vice de futebol Roberto Melo enaltece as virtudes do argentino, mas salienta a força do grupo. Com o senda Alessandro, é importante ter bom rendimento e a vitória aparecer, é bom não ser dependente de um ou dois jogadores, você precisa ter um elenco. Ele é muito importante e faz muita falta. Está voltando de lesão, esperamos contar o mais rápido, é um líder dentro e fora, com uma qualidade indiscutível. Que bom vencer sem ele, mas nos ajudaria nas vitórias, comenta o dirigente. Com o d'Alessandro, com o d'Alessandro, com o d'Alessandro, com o d'Alessandro 4, 1, 1, 2, 2, 3, 33,33%, sem o d'Alessandro, com o d'Alessandro 4, 3, 1, 8, 3, 83,33%, neste sábado, D'Alessandro cumprirá o último dos três jogos de suspensão. Ou seja, caso a recuperação siga o cronograma, estará à disposição de Odair diante do São Paulo, na próxima e à terça-feira. Até lá, Lucas segue entre os titulares. Por outro lado, o treinador Colorado contará com dois reforços para o jogo deste final de semana contra o Esporte, em casa. Iago e Leandro Damião voltam após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, no Barradão. Na manhã desta sexta-feira, ocorre o exercício derradeiro para o duelo com o Esporte. No sábado, às 16h, o Inter enfrenta o time de Claudinei Oliveira no Beira-Rio. Atualmente, os gaúchos estão em quinto com 14 pontos, mesma condição do Leão da Ilha que fica em sexto pelo saldo de gols.